Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de 5 carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 5. Então, aqui é só repetir 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 5 correntinhas. Então, a primeira carreira, eu vou fazer aqui mais 4 correntinhas para virar, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na sétima correntinha, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, eu vou pular 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto alto. Então, agora, é só repetir. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, eu pulo 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto alto. Ok? Então, aqui, para terminar, eu faço 1 correntinha, pulo 1, aqui no último, 1 ponto alto. Carreira 2. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1 correntinha, aqui no seguinte, 1 ponto alto. Aqui no ponto alto, eu vou fazer um leque. 1 ponto alto, 2, 3, 4, e 5. Vou pular 1, 2, aqui na terceira correntinha, 1 ponto alto. 1 correntinha, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, e 5 pontos altos. Vou pular 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto alto. 1 correntinha, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, eu faço 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. Então, agora, eu vou fazer a carreira 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou virar aqui, então, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. 1 correntinha, 1 correntinha, então, aqui no ponto alto, 1 ponto alto, aqui no leque, 1 ponto alto, 2, 3, 4, e 5. E aqui no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha, aqui no ponto alto, 1 correntinha, e agora é só repetir. 1 correntinha, aqui no ponto alto, 1 correntinha, 1 correntinha, 1 correntinha, 1 correntinha, 1 correntinha, e aqui eu faço tudo novamente. 1 correntinha, então, aqui para terminar, 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. Então, a carreira 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui o espaço, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, aqui no ponto alto, é só repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um, dois, três. Então, agora é só repetir esse pedacinho aqui, ó, ok? Para terminar, aqui eu fiz três pontos altos e três espaços, tá? Então, agora, carreira cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo aqui o espaço, um ponto alto. Um ponto alto seguinte, um ponto alto. Um ponto alto, tá? Tá? Onde tem aqui, os três pontos altos, tá? Vou repetir duas correntinhas, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, agora é só repetir. Duas correntinhas, aqui eu pulo um ponto alto, no ponto alto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficar assim. Aqui onde tem o grupinho de três, aqui em cima fica duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Duas correntinhas, o restante é apenas uma correntinha. Então, aqui eu terminei assim, tá? Então, agora é só voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui, nesse ponto alto, e faço aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui no seguinte, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, pulo aqui o ponto alto, aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só que pontinho, bem bonito, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí Obrigado.